Só que aí o que ele faz? Ele delega, ele acaba armazenando as senhas dele direto no navegador, delegando a segurança dele ao navegador e pede para lembrá-lo toda vez que ele vai acessar um site. E por que isso é ruim, né? Você usar o sistema de armazenamento de senhas do seu navegador. Quem tiver acesso ao navegador terá acesso às senhas. Então, se você não cuidar bem da sua segurança da sua máquina ou no seu smartphone, algum atacante local que tiver acesso de posse do sistema, ele vai conseguir acessar as senhas, vai conseguir roubar suas senhas no navegador. Então, recomendo que você não utilize esse tipo de serviço, armazenamento ali, ou pelo menos marca para não lembrar, porque uma vez que você marcou para lembrar, vai aparecer ali um botão para apenas preencher com a senha. E aí, quem tiver de posse da sua máquina ou smartphone, já era, vai ter acesso às suas contas. Não faça isso. As senhas ficam armazenadas, e aí, quando você faz isso, né? Quando você acessa esse serviço, as senhas ficam armazenadas em um banco de dados local na sua máquina. E aí, o que acontece? Um trojan bancário, ele pode explorar esse banco de dados e extrair as credenciais. Primeiro, o que é um trojan bancário? É um tipo de malware programado com o objetivo de roubar as credenciais de usuários. E eles costumam explorar justamente isso, navegadores. Aqui tem um exemplo recente, um exemplo que aconteceu no ano passado, um exemplo bem recente mesmo, que já vinha acontecendo desde 2021. Um malware, um malware chamado de Chais, acho que é assim que se pronuncia, não sei, que ele explorava extensões maliciosas no Chrome. Então, os criminosos criavam extensões maliciosas no Chrome para que pudesse explorar o Chrome para roubar as senhas armazenadas ali. Tá, sim. Então, aqui era condicionado a ter uma extensão maliciosa. Só que aí que tá. Como que o usuário vai descobrir que aquela extensão é maliciosa? A única forma é não instalar extensões. Evite a todo custo. O máximo. Instale apenas extensões conhecidas e recomendadas por quem já testou e por quem já sabe. Tome muito cuidado, tá? Ou dedique o navegador exclusivo para isso. Aí a gente já tá entrando em estratégia aqui. E aí, ó, o Trojan, ele foi distribuído a partir de mais de 800 sites que utilizavam o WordPress, que é uma tecnologia de construção de site, comprometidos. E aí, ó, o que ele fazia? Ele explorava sites comprometidos, 800 deles. E ele tinha como alvo usuários que tinham no mesmo navegador, que certamente salvava ali a senha no navegador, de instituições como Caixa, Mercado Livre e Mercado Pago, que é usado para a maioria das pessoas no Brasil, né? Além de adeptos de criptomoedas. Eles exploravam esses indivíduos aqui. Então, o foco, o alvo, eram esses indivíduos aqui. Já que o cara não vai perder tempo explorando o navegador que não tem nada lá, né? Enfim. Então, esse foi um exemplo de exploração de senhas armazenadas em navegadores. Por isso que eu recomendo que você não utilize essa alternativa. É mais conveniente. Sim, tudo que é conveniente tem um pé atrás, porque ele pode ser não tão seguro quando você imaginar. Porque segurança é abrir um pouco mão de conveniência. Infelizmente.